Fala, seus lindos! Tudo bom, Belo Belo? Então, beleza. Está bom para vocês, está bom para mim, está bom para nós, estamos fumando o Arguilizinho, bonitinho e tudo mais. E só tenho uma coisa a dizer a todos vocês. Hoje, uma review tripla, vamos dizer assim, duas essências, mas o mais importante, novo colaborador aí do Narguili Club. Estou tendo o privilégio de dar as boas-vindas ao colaborador Tietchiello, Marcelo. Salve, salve, galera do Narguili Club. É isso aí, é uma honra estar com todo mundo aí, com a galera. Estar aí postando reviews para todo mundo conhecer um pouco de mim também, um pouco do que eu uso, dos meus narguilhos, das minhas essências, como fumo, como uso, que é isso aí. Aqui a gente está fumando... Não, antes de falar o que a gente está fumando, se apresenta, fala o que você faz, quando que você começou a fumar Arguile, quando que você se interessou por Arguile. Fala um pouco aí do... Não demorou, vou falar um pouco de mim então. Meu nome é Marcelo Reis, moro na Penha aí, perto da galera, do Mutreta, do Renan, do Iraola, tem mais uma galera aí da Penha, é nóis, né? Comecei a fumar Arguile faz uns dois anos, né? Antes eu não gostava, nada contra, mas tipo a galera ficava em casa fumando, jogando videogame e eu não fumava. Ficava de boa, curtindo, e aí de repente eu comecei a gostar, a me interessar, e deu no que deu, né cara? Hoje eu estou com o Namor, o KM, aqui é o Mil e Uma Noites, né? O meu Namor, o giratório aqui. Aqui tem os meus outros Arguiles, né? O Tile Silver, o Butterfly, os Miras Gelato, né? Os Secundo Gelato, o Casanova, o Arguile de Vidro, o Balfáquer, e o Skull, meu Shodó, chego agora. Shodózinho. Gostei muito, show de bola, né? E aqui o que a gente está fumando é o Experiment da Alto Areg. Muito boa, Trident, é o Trident verde de menta, tradicional, que todo mundo gosta. Com o Mil e Uma Noites com a ponteira da Brazuca, mas a mangueira em si é da Thunder, que está aqui atrás. A gente trocou só as ponteiras, por gosto mesmo. Um Alien, três Coconara. E aqui no Namor, a Beast, né, Maral? A Beast, que também chegou agora. Com... Com o Caflip. Três Coconaras também. E o Roman. Experiment também. Vou fazer uma comparação entre elas aí. Duas essências com sabores iguais. Porém, a Alto Areg é mais barata do que a Roma. E às vezes a gente já consegue achar aqui no Brasil pra comprar. É, a Alto Areg consegue encontrar em alguns lugares. Tem a Alto Areg pra vender. E... Cara, falando um pouco das essências, porque o colaborador, não tenho nem palavras pra falar. Camarada, parceiro, há um bom tempo já aqui com a gente e tal. Apareceu em algumas reviews aí, minha e tudo mais. Tá entrando agora como colaborador. Duas boas-vindas a ele. E... Esquenta não, que sempre a gente vai tentar trazer novidade pra vocês. Se vocês quiserem saber de alguma coisa de fora, alguma coisa assim, comenta. Pode postar aí embaixo. É... Comenta aí. Pra ele, pra todo mundo aí. A gente tenta na medida do possível atender todo mundo. O que a galera quiser ver e tudo mais. É... Provavelmente essa review já deve estar saindo hoje mesmo. Nós estamos gravando agora, é num sábado. Sabadão. A gente deve colocar hoje mesmo e tudo mais. E... Falando sobre as essências. A rum, da Spermint, lembra bastante Trident, né? Trident de menta. As duas, né? As duas. As duas. A única diferença que eu achei de uma pra outra, é que a da Alto Aregue, ela parece ser um pouquinho mais adocicada. E mais forte. E um pouquinho mais forte. O melaço, quase a mesma coisa. O corte, quase da mesma forma também, né? É que a rum tem um corte tradicional aí deles, né? Específico mesmo. E... Cara, show de bola as duas. Trident de menta. A Alto Aregue um pouquinho mais forte e um pouquinho mais doce. E a Roma, ela não é um pouquinho tão doce, vamos dizer assim. Ao meu ver. Acho que um pouco do seu ver. Ao meu ver também. Eu tenho a mesma opinião. Eu acho que a Alto Aregue é um pouco mais doce. Né? Não conhecia. É a primeira vez que eu tô fumando a da Alto Aregue. Primeira vez que a gente compra. A da Roma. Era a minha essência predileta. Número um pra mim. Sempre fumo. Sempre trago. E... É show de bola, cara. É muito bom mesmo. O cheiro dela é igualzinho ao do Trident. Se você cheirar ela e cheirar um Trident, é a mesma coisa que você estiver cheirando um ou outro. Você confunde até. Tá bom. A fumaça é sensacional. Gosto muito da fumaça dessa da Alto Aregue. Tô gostando bastante. Parecida com a da Roma. É similar, bem. E... Vale a pena pra todo mundo conferir, cara. Minhas notas aí pra... Pra as duas. Pra Roman primeiro. Dou uma nota 9 pro corte. Pro cheiro. Dou uma nota 9 também. Sabor. Uma nota 8. E pro sabor. Dou uma nota 8 também. É sabor. 8. Corte 9. Cheiro 9. Duração da Roma, como a gente já fumou, tem uma bela duração 9. E... Tá faltando alguma coisa que eu não sei o que que é. Mas depois eu lembro e coloco embaixo. Pra experimentar o Tuareg, dou 8 pro corte. 8 pra duração. 9 pelo cheiro. E 9 pro sabor. Muito bom. Falta a fumaça, né? Falta a fumaça. Dou uma nota 7. Pra fumaça das duas. Bom, pra Roma. Sabores de sabores que tem lá, das essências. O corte dela é... Como eu disse anteriormente, é um corte único, né? Deles mesmo, eu acho que é um corte que supera as outras marcas. Agora, a da Tuareg, o corte é um pouco diferente. Já é um corte similar da Tuareg, né? Outra linha. Mas também dou um corte aí, uma nota 7. O gosto, dou uma nota 8. E a fumaça, uma nota 8 também. Então, particularmente, é o Roma que o custo supera a Tuareg. Eu tô fumando a Tuareg e vale a pena conferir, cara. Todo mundo que puder tá comprando. Muito boa. Muito boa. Muito boa. Aconselho também a compra das duas. Aconselho a compra das duas. Muito boa as duas. Gostei bastante também. E... Sem palavras. E é isso aí. E... Referente a tudo isso... Nada a declarar. Nada a declarar. O Bundinha tá gravando pra gente aqui. Fala um oi, Bundinha. E aí, pessoal? Tá gravando aqui pra gente e tudo mais. E... É isso aí. Tem mais alguma coisa a dizer? Tchê-tchê-lo. Não. Por enquanto é só, galera. Obrigado aí pela... Pela oportunidade. Espero estar passando um pouco do que eu sei pra todo mundo. Pode voltar. Um abraço aí pro Iraola. Um abraço pra toda a galera do Narguili Club. Faveiro, Thiaguinho, Marcelo. Outro Marcelo. Dois Marcelos. Dois Marcelos. Dose dupla. Abraço ao Andrei. Faveiro. Abraço ao nosso querido Beto Queiroz. O mais nervoso do Narguili Club. Não sei por que você é tão nervoso assim, ó. Beto. Tem que ser mais calmo, mano. Você dá bronca em todo mundo. Ô cara nervoso. Por favor. Por favor. Não faça assim com a gente. Nós somos bonzinhos. Comida de rabo toda hora. Pelo amor de Deus, viu? Eu vou nem bala aí. Um abraço pra galera. Ainda não conheço todo mundo. Mas Iraola. Um abraço. Andrei. É nóis. O Renan também é aí, o novo colaborador que entrou junto comigo. Depois a gente faz uma review junto aí. É nóis, moleque. Tamo aí. Queria mandar um abraço pro André também, irmão nosso aí. Com o André. Sempre que possível vai estar junto com a gente aí nas reviews. Né? E é isso aí, pessoal. Tamo ficando por aqui. Falou, galera. Abraço.